Sennheiser, ó Ó o que você tá fazendo com o meu cabelo, Sennheiser Indenização vai vir pesada, viu? Tô careca em dois pontos aqui Justamente aonde o seu fone encaixa Eu vou ter que jogar assim, ó Eu vou ter que ficar assim pra não ficar mais careca, entendeu? Agora eu entendo o Wave Agora eu entendo o Wave, por que o Wave joga assim? É porque a Sennheiser tava deixando o Wave careca Mano, eu vou até descontar minha raiva Aqui no csgol.net, né papi? Já avisei que vai dar merda isso Vou descontar minha raiva aqui no csgol.net Utilizando o cupom careca Careca 40! 40! 40% de bônus, irmão O cupom careca te dá acesso ao sorteio Cada vez que você deposita usando o cupom careca Você tem uma entrada no sorteio de 10 facas autotrônica No valor de 24.500 reais É isso mesmo 24.500 reais É dinheiro, hein? 24.500 reais 10 facas autotrônica Pra participar é só usar o cupom careca Aqui no csgol.net Fica a dica Segue a calda o saulinho Careca! Ganha 24.500 reais É isso, é isso, é isso Careca! Acabou de chegar aqui o saldo 4.500 coins Depositei 450 dólares Utilizando o cupom careca Que dá 40% de bônus Vamos tentar aquele profitezinho da massa, rapaziada Vamos tentar ganhar o que hoje? Mano, 4.500 Dá pra gente brincar num nível mais alto, né? Dá pra gente brincar num nívelzinho assim Digamos, hardcorezinho Mas tipo, eu teria que tentar ganhar ela com uma porcentagem baixa, mano Porque ó, se eu tentar com 10% Eu vou ter 4 tentativas Existe um mundo que eu ganhe ela com 1%? Não Esse mundo não existe, velho Esse mundo não existe Carambit Gamma Doppler É difícil demais Tem essa outra Carambit Gamma Doppler aqui Um pouco mais barata 1% Hum, por que tão perto, papito? 2% Aumentei pra caralho, né? De 1 foi pra 2 Ai! Mano, quer saber de uma coisa? 10%, gás Já foi Ai, meu Deus Mano, vamos meter o louco Vamos meter o louco 20% pra uma Alpidra Ai, 20% 300 dólares 5 4 3 2 3 Puta que frio! Chama, caralho! Chama no rei do profite, irmão! Chama! Chama! Deixa eu ver o Probebri Fair Nossa, mano 20% Mano, chama, chama, chama Solicitário, irmão Não tem outra Não tem outra, mano Não tem outra Vale 1.200 fucking dólares Caralho! É isso! Gordola vai infartar, velho O Gordola vai infartar, velho Vai infartar Porra, Alpidra 1.177 dólares E, mano, pra vocês verem Eu depositei aqui, ó 3.212 coins 4.500 Usando o cupom careca Há 15 minutos atrás Em Ethereum Pra vocês verem que eu realmente depositei Lo mi dinero Mi dinero Chegou uma nova notificação de troca Veterana Ah, veterana É veterana mesmo Não existe nenhuma venda E a encomenda mais barata É 8.200 reais, irmão Guys, esquece Cupomzinho careca CSGO.net Chama No rei do profite Nossa Mano, até veterana de guerra Essa porra é bonita, irmão Até veterana de guerra Olha aí o tanto de faca Meu Deus Mano, até veterana de guerra Essa porra é bonita Vamos ver ela lá dentro do jogo, irmão Vamos lá, vamos lá Antes de qualquer coisa Vamos ver o float dela 0.50 Se eu não me engano Quando essa alp está com o float bem altão O scope dela fica preto Se eu não me engano 5, 4, 3, 2, 1 Chama na alp Mano, olha isso Ela tem o seu valor Olha que da hora, mano Veterana de guerra E é linda pra caralho Por que eu decidi pegar essa alp hidra, guys? Porque eu acredito muito Numa valorização alta dessa skin No fim da operação Que já está pra acabar, tá ligado? Assim que acabar a operação Acredito eu Que a alp hidra Vai dar aquela valorizadinha E eu tenho duas Pra quem não sabe Eu tenho uma fio de testa De lá no meu inventário principal Inclusive está emprestada Com um amigo meu E tem essa daqui agora É veterana de guerra Então eu tenho duas alpes hidra Mano, legal demais E qual adesivinho dourado Vocês acham que eu devo colar No scope dessa alp? Deixa aí nos comentários Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu vou indo nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto Do mês Tchau Tchau Tchau